Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videobox para o canal E dessa vez eu estou aqui no Telefastoria junto com a Lari Oi gente Que ótimo, nós viemos aqui no Marretão Trocadas de conta, gente Bagaceira Ai meu Deus Tô na conta da Lari Tô na conta dessa noob feiosa Mila Olha esse cropped, gente Olha esse cabelo com esse fone e essa blusa Olha esse laço É maior que a sua cabeça Seu fone é verde, sua blusa é rosa Não dá Seu laço é tão grande que pesa a cabeça e deixa a boca E seu fone, fia Que aperta tanto o ouvido que você fica surda E você caiu da moto, foi? Não tem dinheiro pra mandar a costureira arrumar sua calça? Isso aí é moda, tá fofinha? Ai, tô vendo Espero que essa moda não chegue no Brasil E você, você não recebeu dinheiro não pra dar um trato nesse cabelo? Ai, você Não tem dinheiro pra escovar o dente? Tô sentindo o bafo daqui Só foi a entrada da conta Tá bom não, gente Você vai ver como fazer com você, tá? Que ótimo Bora pras partidas Bora Simbora, galera Resumindo Eu sou sobrevivente, né? Eu também É a Wolves Wolfe É mesmo? Como que é? Como que é? Já Gente, eu vou me per... Já pedi perdão aí pela minha nubi Sei que eu tô na conta da Mila Então passou, sabe? Nossa, mas essa garota, ela gosta de me esculachar Eu não vou nem falar o que é que passou, né? É a feiura Porque assim Quando eu entro na sua conta Automaticamente minha cara já muda Ui, eu tô sentindo aqui já toda fedida Só foi entrar na conta da Mila Tô me sentindo bem fedida Ai, minha hora que fala Que toma banho uma vez a cada três meses, né? Pelo menos eu tomo banho uma vez a cada três meses E você que é uma vez a cada um ano Você ainda toma banho de balde? Você toma banho encergando cabuche a pedra? E você que toma banho junto com os porcos na lama? Nossa, filha Você toma banho no poço Você entra lá dentro do poço E fica lá tomando banho E você toma banho lá na lagoinha Junto com os sapos É, isso mesmo, garota Como adivinhou É, noja O que é que essa fera tá fazendo aqui? Ai, pegou você Ah, não, mas gente A Mila vai ser própria Porque ela tá na minha conta, sabe? Aí a prosa se passou Aham, com certeza É Agora, essa conta da Mila Vixe Maria Vai ser capturada rapidinho Coitada A Squishy Boom me pegou A Squishy Boom? Uhum Me pegou essa noja Problema Ai, noja O Larigame foi capturada Meu Deus, menina Você não faça vergonha na minha conta Ela tá camperando Que feia Você não faça me passar vergonha na minha conta Tá bom, noja Ai, ai Tá camperando, gente Tá vendo que eu sou pró? Você conseguiu Você não foi pegar não, né? Não E você? Não, também Arrasamos Porque eu sou pró De naturalidade A Mila foi pró Agora que passou Pra conta Que ela É não, garota É que você é nojenta mesmo É sim, garota Tá bom Uhum Vamos ver Quem é que vai ganhar Pegar seu dedinho e se toque É o que, meu anjo? Pelo amor de Deus, meus amores Pega seu dedinho assim, ó E se toque Uhum Essa menina já tá procurando assunto, rapaz Meu Deus E o Larigame Não, ela tá com invenção, essa menina O que? A fera? Uhum Ai É, porque eu tô na tua conta Eu tô de papo furado É, isso mesmo, garota Vou falar o que eu tô furado Conversa afiada Não precisa nem dizer Ai, mano, rastei a fera aqui me encontrando Jesus, meu Deus Não me faça vergonha na minha conta Tá bom, nojo Tá raqueando aonde? Na casa branca pequena Só não vai trazer ela aqui Ui, errei Oi Ai Bem feito Tinha que ser essa noob aqui Pra me fazer errar Aham Tinha que ser a conta da Mila Você que tá jogando, né? Então você que Tchau 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 Toma, toma Toma, toma Tá boa Ela faz vergonha da minha conta Agora eu vou fazer vergonha da conta dela Tá boa, garota Faz, quero só ver É Ela tá me levando pro labirinto Venha Não tem problema Que eu vou te salvar Tá bom, linda? É, quero ver mesmo Salvar sem ser feio De nada, linda De nada, minha querida Ui, agora ela tá na casa branca Tá, tô indo Grande Maior Ai Ui, mas eu vou levantar Levantar Ai, pegou Nossa, amiga Onde que ela vai se prender? Acho que na casa branca de novo Nossa, velho Cadê? Ela não vem? Eu quero... Ai, tá vindo Ui, Jesus Tá vindo Ai, ela me soltou aqui fora E a Mila ficou lá dentro Não, ela não me pegou não A Mila não No caso da Larissa É, isso mesmo Miga do céu Miga do céu Tem que abrir essa porta Rápido, urgente Ah, não, abriu Mano, sim Você tá fechada? Ô, você tá... Quê? Não, eu tô aberta Você tá deitada? Não, eu tô andando É nojente Tá bom Sai um lobo do armário Tô hackeando a casa marrom Que a fera tá vindo aqui atrás de mim Tchau Mas ela é fofinha, né? Não vai me pegar, não Ai, ela é fofinha Não vai te pegar, não Confia Tá Gente, aonde que eu vou hackear? Não tem lugar, não Aqui Aqui, eu tô hackeando O último na casa da Larissa Ai, meu Deus Não entra agora Tá bom, fofa Ai, meu Deus Ainda bem que ela é esperta Também tá na minha conta Coitada, Fih Essa inteligência aqui é de nascença Me respeita Ai, meu Deus Tô vendo mesmo Tornei burra depois que entrei aqui Tchau Tchau Tá uma fera ali Onde? Bagaceira Passou nojo É, eu não tô vendo Só não tô vendo porque não tem fera É, você é surda Com esses fones aqui E o seu laço te deixa burra Ele suga todos os neurônios Essa sua coisa suga toda a sua audição, tá? Você não escuta nada, você fica moca E você, parece que joga vendada Não enxerga nada Cala a boca, caixa d'água Ai, meu Deus Tô abrindo Fundo do poço E a razão Eee, boa Bora pra próxima Bora Sim, bora Meu Não acredito que é essa noob O que que é? O que que é? A Eloá Falei, não acredito que é essa noob Ah, é você, ah, você Eu, pera Ah, entendi A confusão Eu procurando O nick da Lara e o meu ao mesmo tempo, gente Pelo amor de Deus Meu Deus do céu A confusão Cadou nojo, você vai ver Ah é, vou te capturar Não, pera Eu vou me capturar Eu duvido Pois duvide mesmo Que eu tô nessa conta Você me capturar Você não vai conseguir me capturar É verdade Eu não vou te capturar Quer dizer, eu vou me capturar É isso mesmo, garoto Eu duvido Ui, tô duvido Duvido Que alguém nesse universo já vai te amar mais do que eu Jaaaaas Duvido que ele faça o mesmo Bichinho até errou, peguei Acho que foi essa cantoria, deixou ele meio lelê Eu vou nunca ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Ô amiga, você não foi num computador Jaaaaas Quê? Jesus O computador que errou Não foi o meu não, doida Eu sei que não Foi lá de cima Ah tá Nossa, velho Quase que não sai a frase Você viu? Eu vi essa Larissa de costas Você não foi Você não Nossa Jesus Nora Foi triste Jaaaaas Coitada da Iloa Deixa eu salvar É, vai lá Só vai lá Ô dó da bichinha Só tem você Ui Sou legal, gente Sou legal, tá? É verdade Se você não gosta Eu não posso fazer nada Se você não gosta Me dê meia volta E se retire A mina tá com dificuldade Meu Deus Eu vou estar ripando esse gato Eu vou estar ripando esse gato O que? Josh Não saiu o pessoal assim Do nada É, eles desistiram da sua nubice Tá bom nojo Peguei Mas não vai escapar Isso mesmo Não vai escapar Vai nada Que eu peguei a loirinha Aham É duvido Duvida? Duvido Então preste atenção Só preste atenção Fique olhando Você pegou a loirinha? Coitada Sim, a loirinha Ela não tem nada A loirinha não me fez nada Ela não fez absolutamente nada Ela fez tudo Ela tá sendo sobrevivente Coitada da bichinha Coitada nada Ai meu Deus Ela é bichinha, né? O castigo do monstro Sim, ele voltou Não é por nada não Mas por que você deitou assim no chão do nada? Você simplesmente pulou a janela e deitou no chão Muito coisa que eu faria, gente Me desculpe Mas é uma coisa que eu faria Sim, é verdade Porque a Mila é Mila, né? Sim, óbvio Tomara que você tenha feito a escolha certa Claro que eu fiz Eu só tomo decisões corretas Tá Vou até beber uma água aqui, né, gente? Chega arrepio Ui, cadê essa menina? Não é possível que o gênero já derreteu? Já, me fio Eu tô muito queimando Não sabia, não? Calou Tá mesmo Um nujo Cadê essa garoa? Vou agarrar o cabelo aí, garota Vou pendurar ele É, pendura Eu vou dar a sua conta mesmo Vou pendurar o seu, garota Vou dar três voltas Você vai ficar Quando eu falo as outras coisas Eu imagino eu pendurando literalmente a Lari Tipo, pegando o cabelo dela assim Amarrando no varal E ela pendurando Ai, velho, a gente recria a imagem Nossa senhora Ô, velho Esse espaço aqui pro meu teclado tá muito pequeno Não tá dando, não Tá me incomodando É, você sabe reclamar Deixa eu reclamar? Não Obrigada, fofa Não Tomara que você tenha feito a escolha certa Claro que eu fiz Já que você disse O meu amor não presta Cadê minha amiga? Vou procurar alguém pra me fazer feliz Sua amiga foi capturada Já que você não quis Meu Deus Nossa, essa garota não se toca, né? Você não se toca, né, Larissa? Vem Vem, lariguem Não Vem, lariguem Não Oxi Eu nunca tinha visto você, cara Ai, Jesus Eu não vi, juro que eu não vi Nossa, você vai ver, garota Que eu vou fazer com você Eu vou pegar seus cabelos Eu já falei Pendurando um varal Vem cá Vou pintar eles na panela É muito eu Perguntando pegar as pessoas Sim É que eu tenho que imitar, né Eu tenho que incorporar a Mila Quando já que eu tô na conta dela Tá bom, Lu Ó, ó, ó Meu Deus Eu me autocongelei Ai, gente Meu Deus do céu Tudo bem Ela mesmo se congela Ai, meu Deus Eu penso na consciência Mas Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Inscreva-se no canal E ativar as notificações E nos seguir em todas as redes sociais Mas eu sou um beijo Até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau, tchau